Vamos juntos nessa levada fazer uma canção pela vida Vamos ajudar nossos irmãos indefensos Vamos lá, gente Vida preciosa, o tamanho de um grão Sorriso imaturo, coração sempre a pulsar Como roupa do suitor, ele vai te amar Amor do mar Amor do mar Amor do mar Não é sorriso imaturo, coração sempre a pulsar Como roupa do suitor, ele vai te amar Amor do mar Amor do mar Amor do mar Por isso, fizemos essa canção para te ajudar também a relembrar Se você vive, então deixe que eles também vivam Diga não ao amor Amor do mar Amor do mar Amor do mar Amor do mar